Oi gente, tudo bem? Mais um papo de mulher começando por aqui e a nossa convidada da vez é a Laurinha, gente, do Meu Lar É Premiado. A Laurinha, gente, ela é uma grande amiga nossa, ela já tem uma formação em ginecologia e também ela veio falar um pouco pra gente sobre a sexualidade na vida madura, gente, porque ela é uma mulher de 50 anos, então ela tem muita história, tanto científica quanto física. Então vamos conversar com a Laurinha. Se você já gostou desse tema, já segue a gente no Instagram, tá bom, gente? Live toda quarta-feira, às 7 da noite, nós trazemos uma convidada diferente e um tema diferente, tá bom? Curte, comenta e compartilha muito nesse vídeo pra mim poder trazer mais lives aqui pra vocês, tá bom, gente? Mas vai lá no Ao Vivo também, porque o Ao Vivo é muito legal, você vai poder comentar, interagir com as outras seguidoras. Então agora bora começar essa live. Olá, Laurinha. Oi! Mulher, eu tô esperando a Cris. Cadê ela? Não sei, tô... Você já tá pronta? Já tá pronta? Eu já tô aqui. Peraí que eu tô tentando chamar a Cris. Eu já mandei dois convites pra ela, mulher. Nada dela aparecer aqui? Eu tô... Eu espero. Eu vou fechar aqui, porque a Marta tá à vontade. Peraí. Tá. Já mandei o convite pra ela, ela não aceitou. Aí, agora eu tô mais à vontade. Tô me esperando aqui agora. Agora vamos esperar a Cris, que eu ia te chamar só depois, né? Eu falei, não, vou chamar a Cris. Oi? Tá alguém ouvindo já? Já tô te ouvindo. Já tô te ouvindo, já tô te ouvindo, já. Aí eu já mandei o Cris. Se você não estiver recebendo o convite, que você falou que não tá recebendo, faz que nem a Laurinha. A Laurinha me mandou o convite. Manda o convite que você não vai participar da live, que daí eu aceito também. Aí eu falei, eu vou mandar pra ela ver que eu tô aqui. Mas você fez certinha, Laurinha. Você fez certinha. Você me mandou o convite, eu já recebi. Vamos dar oi pro pessoal aqui que tá chegando, ó. Oi, pessoal. Tudo bem? Nelson Ferreira, Tarcísio, a casinha da Valmira. O pessoal tá entrando aqui, gente. Vamos esperando a galera entrar. E a Cris também, né? Que nada da Cris apareceu até agora. Cris, entra aqui na live e entra no bate-papo. Aí você manda o convite, já que se você não estiver conseguindo entrar. E o pior é que a Cris nem tá aqui na live. Nem aqui ela tá. Ela nem entrou ainda. Ô, meu pô. Mandar o convite de novo. Vamos ver se ela vai aceitar. Vamos lá. E aí, Laurinha? Estamos de batom vermelho, combinando? Estamos de batom vermelho, porque eu sou daquelas que mulher madura, com batom vermelho, não tem pra ninguém. Segura no batom vermelho aqui, ó. Não tem pra ninguém. Estamos na homenagem aqui, esperando o Cristiane entrar. Gente, cadê a Cris? Tô preocupada com ela. Nós estamos no mês de outubro rosa. Aí eu falei, vou pô, alguma coisa rosa. Mas batom vermelho, gente, a gente é mulher feminina. E mulher madura tem que estar de batom vermelho. Tem que estar, né, Laurinha? Gente, eu tô preocupada com a criança. Quem não sabe, eu tenho 50 anos. E aí eu falei assim, gente, eu vou me maquiar, mas a maquiagem vai tampar as imperfeições. Eu falei assim, eu vou deixar pras mulheradas, sabe, ver que eu sou uma mulher comum como qualquer outra. Só tô de batom vermelho. Por quê? Pra ver as minhas imperfeições e eu adoro todas elas. Ah! Adoro todas as minhas imperfeições. Mas é, Laurinha, a gente tem que ser a máxima de tudo, né? A gente tem que se colocar em primeiro lugar sempre, né? Sempre! Sempre! Não é qualquer essa, eu acho assim, sabe, Mila? Porque as mulheradas ficam preocupadas assim, nossa, eu tenho 50 anos. Ai, eu vou tampar aqui, vou me esconder aqui, não vou mostrar aqui. Que bobeira! É uma bobeira imensa! A gente é mulher madura, temos a nossa beleza. Exatamente! E temos que mostrar que nós estamos em cima. Exatamente! Todas as minhas novas hoje, todas têm as suas imperfeições. Mas o que nós, mulher madura, temos que fazer? Você segura disso! Você segura! E quem disse que você tem 50 anos, Laurinha? Não tem quem fala que você tem 50. Ninguém fala que você tem 50 anos, eu duvido! Tenho! Eu nasci 18 de 12 de 1972. Quem diz, mulher? Ninguém fala não, você tá ótima! Ah, não, eu! Ó! Você tá maravilhosa, para com isso, bobeira! Ah, eu me acho! Não, eu posso falar uma coisa de você? Eu me acho! Mas tem que se achar, né, Laurinha? A gente tem que se achar! Sabe por quê? É o qual nós estamos falando, o tema nosso hoje é sensualidade de mulher madura. Aí, mulher madura, se preocupa muito com o bem-estar, né? Tipo assim, ah, eu não vou fazer isso porque eu não tô legal. Gente, a gente tá legal sim, tá ó, me firma sim, tem muita coisa pra mostrar e muita coisa pra passar. Exatamente, Laurinha, certíssima. Você quer falar alguma coisa pra me responder? Ó, vamos dando um oizinho. Eu tô falando, tô preocupada com a atriz, eu tô aqui tentando mandar mensagem pra ela, mas ela tá falando que não tá recebendo o convite. Eu tô falando pra ela, entra na live, manda o convite pra você entrar, porque, ó, eu tô mandando o convite e você tá falando que ela não aceita. É o que eu fiz. Eu entrei e pedi solicitação. Exatamente, ó, vou mandando um oi pro pessoal aqui, ó. Aqui entrou a Erika, a Erika, a Rosana. Ela iniciou, ó, 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 transmissão ao vivo, a Cris tá, tá mostrando aqui pra mim. Cadê ela? Ela não tá aparecendo aqui, cadê ela? Fala pra ela dar um oi. Cris, dá um oi aqui na live. Ah, agora... Não, mas ela tá fazendo a chamada de vídeo no Instagram dela. Não, Cris, ô meu Deus. Ela tá fazendo a live lá no Instagram dela. Ela tem que entrar nessa live, tem que ir pedindo mais um par. Pede aí pra falar aí, que eu vou tirar dúvidas. Gente, se alguém tiver alguma pergunta pra Laurinha, pode começar a fazer. Laurinha, se apresente, fale um pouco de você, fale um pouco da sua vida, da sua carreira. Pode ir falando. Laura Barbosa, tenho 50 anos, sou enfermeira, trabalhei 28 anos com ginecologista. Entendo muito sobre parte feminina, sobre menopausa. Aí vocês vão falar pra mim, ai menopausa, a gente pede o nibido? Não, pede o nibido, não. Se vocês fazerem o tratamento correto, direitinho, não pede o nibido, não. Fica tranquilo. Claro que vai ter umas mudanças. Toda mulher tem, sabe, Mila? Mas, aí ela tá falando que tá fazendo transcrição ao vivo, a Cris aqui. Tô olhando aqui. Eu também tô recebendo, mas acho que ela não tá percebendo isso. Ela é que tem que vir nessa live. Ela tá fazendo live lá. Ela tá fazendo errado, tadinha. Mulherada, é o que eu tava falando. A gente não perde o nibido, sabia, Mila? É só a gente se cuidar. E também, gente, tá aqui. A cabeça comanda o corpo. O que eu falo? Jesus amado. Que maravilhosa você tá, mulher. O que você tá, poderoso? Nossa. Voltava você. Ai, bicho. Não tá conseguindo entrar, não, é? Mulher, o que que aconteceu? Eu tava perdida. Eu acho que eu coloquei no modo não perturbe pra ninguém me chamar no telefone, mas eu acho que deve ter sido isso. Ah, pode ser, então. Então foi isso que aconteceu. É, gente. Tô aqui. Nada, nada. De aparecer. Eu e a Laurinha já tava aqui preocupada, mas até começamos o assunto, que eu falei, Laurinha, vamos lá, porque eu não sei se a Cris vai conseguir entrar, então vamos começar. É, menina. Pode falar aí, Cris. Tá tudo bem com vocês? Tamo bem. A gente tá madura, né? É. Nós estamos na fase, a Cris tá aí bonitona, mas também tá chegando no seu cinquentão, né, Cris? Tô chegando. Que linda, gente. Olha o batom da mulher. Ela tá segurando no batom vermelho. Gente, eu falo, mulher madura, batom vermelho, eu não tenho pra ninguém, ninguém. Dá uma mudada, assim, muda muito, né, gente? Só se você colocar o batom mais forte, muda. Imagina essa Cris andando no shopping, como ela vai chamar a atenção. Ah, gente. Não, é uma coisa que a mulher se sente, se arruma pra ela, pra ela, que a gente vai arrumar pra gente. A mulher se arruma e vai passear no shopping, gente, todo mundo vai olhar. Por quê? Porque tá segura de si. Exatamente. Ó, gente, tem mais gente aqui que entrou, tem alguns nomes que eu não sei pronunciar. Vou falar só de que eu consigo. Liga aqui, ó, Amanda Melo, Eliana e Araújo, a minha prima, a blog da Tata. Tem um bom anúncio aqui, falou que já vou voltar. E o Carpe Dinho. Tá entrando aqui a galerinha. Quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade pra fazer, tá? É a Tati, é a Tati. Ah, é a Tati. Rio de Janeiro. Interior. Você é da onde, Alia? Eu sou de Taubaté, interior. Taubaté, Cris Juiz de Fora e eu sou de São Paulo, capital. Isso. Isso mesmo. Nossa, só um segundinho, que o cachorro ficou preso aqui comigo. Pera aí. Ô, meu Deus. Essa live já começou desse jeito, ó. Começou desse jeito. Entrou uma outra aí falando boa noite, meninas. É a Valéria Miguel. Boa noite, Valéria. Tudo bem? Tem perguntas pra mim? Eu vou falando. Se não for fazendo, eu vou falando. Posso falar? Sim, vamos. Vamos lá, Luzia. Calma, Luzia. Segura aí que nós vamos falar. Eu vou falando. A live de hoje, né? Pra quem não acompanhou a live da semana passada, ela ficou salva somente por 24 horas. Foi uma live super legal. Pra quem viu aqui no título, hoje é. Nós vamos estar falando sobre a sexualidade da mulher madura. Então, minha amiga, você tá travada? Você não consegue fazer mais nada? Tá assim, tímida? Faz as coisas com a luz apagada? Tem vergonha do seu corpo? Então, é a hora de destravar. Destrava. Isso aí, Cris. Destrava. Por quê? Por que é, Cris, que destrava? Por que a gente... Hein? Por que a gente tem que destravar? Pra que o sexo seja uma coisa mais, assim, relaxante, né? Prazeroso. Prazerosa. A gente tem que tentar ver na hora do sexo. Gente, posso falar uma coisa pra você? Ó, outra coisa. Seu marido não tem bola de cristal. Pra saber onde você gosta. Então, pra você saber que o seu marido tem que tocar em você, você primeiro tem que se tocar, gente. Você tem que conhecer seu corpo. Ver qual é a parte do teu corpo que deixa mais você com tesão. Aí você fala pro seu marido, olha, meu, é aqui que eu sinto tesão. É aqui. Põe amor aqui, amor. Faz aqui, amor. Não tem jeito, amor. Gente, se liberta. Por quê? Porque o homem não vê estria, o homem não vê celulite, o homem não vê nada. Ele quer dar prazer pra você. Ele dando prazer pra você, ele tem prazer. Para de ter vergonha. Para de se travar. Entendendo? Se libera. Não, o pessoal já tá dando risada aqui. O povo já tá assistindo. Boa noite, povo. É pra se divertir. Não é pra falar isso. Não é pra falar isso. É pra se divertir. É pra se divertir. Então, tem muita mulher. Não é só da live. É na vida. É na vida. Porque a vida é única. Você é perfeita. Você não tem defeito. Nenhum. Vem lá. Você tem que ver qual... Eita, a Laurinha travou. Laurinha destrava, minha filha. Destrava. Destrava. Você acabou de falar de destravar, mulher? Destrava. Falar isso por enquanto, se outra Laurinha não volta. Acho que a internet dela caiu. Caiu a internet da Laurinha, gente. Poxa vida. Boa noite pra quem tá chegando essa live. Laurinha, você travou. Você travou, Laurinha. Travei? É. Travou. Agora voltou. Agora que travou. Voltei. Desculpa. Alguma coisa que entrou aqui. Pode falar. Vai continuar. Você tava dizendo que... É o que eu falei pra vocês, né? A gente tem que se valorizar. E o homem, gente, gosta... Se tá casado com vocês, é porque ama vocês. Que tem... Agora, se você fica travada na cama, meu filho, claro que aí ele vai dar uma olhadinha do lado. Ali. Então, você tem que fazer tudo pra ele não olhar. Põe o batom vermelho, segura no batom vermelho, se fantasia que... Gente, eu vou ficar... Gente, pra quem não tá entendendo, hoje nós estamos falando sobre a sexualidade da mulher madura. Por que o tema? Porque tem muita mulher que ainda está vivendo um casamento onde ela não tem prazer, ela não sente prazer. Ela sente dores. Ela é um robô, sabe? Ela tem vergonha do seu próprio corpo, tem vergonha. Faz tudo no escuro. Então, a Laurinha, gente... A Laurinha, você já viu que ela é um pouco apressada, né? Chega chegando. Ela já chega chegando. A Laurinha, ela trabalhou muitos anos num consultório de ginecologista aonde ela sabe de muitas histórias. Que lá não é só um consultório. Acaba a pessoa estando lá trabalhando e confidenciando coisas. Então, como a gente já tinha falado na nossa live passada, o tabu, ele é uma coisa muito presente ainda na vida de muitas das mulheres. Então, o tabu, a igreja, né? Tem muitas pessoas que acham que ser tocada ou fazer alguma outra coisa é errado. Mas a Laurinha tá aqui pra explicar pra gente que não, né, Laurinha? Não é, gente. Olha, agora vamos falar, então, vamos falar se tiver mulher aí que é evangélica. Gente, você tá casada. Para por aí. Não é pecado, né? Vocês estão casados. Entre quatro paredes, se seu marido e você estiverem de acordo, não é pecado. Porque na Bíblia diz que o seu corpo pertence ao teu marido. E o corpo dele pertence a você. Então, diante de Deus, olhando lá, você é um só. Então, minha filha, se você é um só, aproveita. Se você tá de acordo com o seu marido, faça. Dá pra ver, tente pra ver, brinca. Vai, faz fantasia. Se fantasia, joga, gente. Vai no tech shop, compra aqueles brinquedinhos. Se diverte, dá risada. Porque tech também é diversão. Né, Laurinha? É diversão. Tem muita coisa gostosa do tech, gente. E com o marido ainda, então, muito melhor. Olha lá, no meu segundo casamento. Aqui, ó. Vou ler a pergunta da Valéria Miguel aqui, ó. Em dezembro, vou completar 40 anos. Estou sendo uma verdadeira mulher agora. Estou no meu segundo casamento. E com ele, conheci que é prazer. Ele que me ensinou a me descobrir. Olha, gente. Parabéns. Graças a Deus. Parabéns. Isso aí, mulher. Agora você sabe o que é prazer. Gente, eu sempre falo. Mulher não pode morrer sem saber o que é gosto. Não sei se vocês vão derrubar nossa live, gente. Verdade, né? Ela está falando verdade, gente. Ela está falando verdade. Tem gente que não sabe. Não, porque realmente é isso. Você sabia que você praticar tech prazeroso com o seu marido? Eu estou falando com o marido. E aprender tudo isso. É rejuvenescer, gente. Bom pra pele. Você é bom pra pele. Ó, por isso que ela... Olha a Laurinha, gente. Há 50 anos. Olha a pele da mulher, gente. Olha como que ela está. Então, é bem rápido. Sabe, Cris? Eu falei que eu ia fazer maquiagem, mas eu escondei a minha imperfeição pra turma vir aí, ó. Porque eu tenho imperfeições, mancha na pele. Mas cheguei aí com meus 50 anos, eu acho que eu estou bem. Tá ótima. Tá ótima, Laurinha. Você é uma pessoa muito vaidosa. Porque também tem essa coisa, né, gente? Às vezes a pessoa não... Vaidade também não significa que você vai ficar lá se panturrando. Mas é ter um pouco mais de cuidado com você. Se amar, se gostar. A Laurinha falou tudo, gente. Não vai pra cama, gente, com camiseta de político, com cabelo sem pentear. Vai lá, pentei seu cabelo, passa um batom, um perfume, depila a sua menininha, porque é higiênico. Deixa a menininha bem limpinha, bem cheirosinha. E coloca uma menininha bonita, um short doll. E o que eu falo? Se você tem bundona, esfrega na cara do seu marido a sua bundona. Se você tem peitão, esfrega o peitão na cara dele. Mostra que você tem tudo, minha filha. Isso mesmo, gente. A Valéria Miguel falou aqui. Verdade, eu vivi 10 anos com o meu primeiro marido sem saber o que era isso. Gente, 10 anos da vida dela, gente. Poxa vida, é muitos anos, menina. Como é que você conseguiu? Agora você deve estar nas nuvens, né? Ah, o canal doce larga, minha linda, tá aí. A Albinha, linda. Obrigada, amor. Você também é linda. Linda e mais idosa. Linda e mais idosa. Ô, Laurinha, mas explica... Eita, gente, eu derrubando minhas coisas. Ô, Laurinha, mas explica pra gente. Você sempre foi assim? Você sempre teve essa mentalidade que não precisa ter tabu, que não precisa ter vergonha? Ou você foi construindo isso com o passar da sua vida adulta? Como que foi pra você? Eu era novinha, né? Eu casei nova e tinha tabu. Mas aí eu falo que quando eu me formei enfermeira com meus 19 anos, isso aí foi me libertando. Aí eu fiz um curso pra trabalhar com ginecologista. Isso aí foi a libertação total. Abriu a porta da minha cabeça. E aí eu vi que não precisava ter tabu. Não precisava ter vergonha do corpo. E a gente vai descobrindo os prazeres da vida. E vai vendo aonde a gente pode tocar. Nós, mulheres, temos que tocar um pra nós prevenir mesmo, né? De doenças. E outra coisa, de a gente saber aonde é o nosso prazer, pra nós falar com o nosso marido, pegar a mãozinha dele e falar, olha aqui, é aqui que eu tenho prazer, amor. Laura, eu não aguento ver. Eu só tô com a gente que eu sei. Eu vou amar saber aonde você tem prazer. Aí na outra vez que ele for fazer isso, eu já vou ali, já. Não te amar. Ô, Laurinha, quando você trabalhou na área da saúde, né? Que agora você não tá mais trabalhando. Você já tá com a vida, né? Tinha muitas mulheres que frequentavam lá e você sentia que elas tinham esse problema até com a própria sexualidade delas. O que você tem de relatos do seu trabalho que você conviveu com essas mulheres? Compartilha aqui com a gente. Chegava muita mulher, gente, que não tinha doença nenhuma. Mas aí, por ela se retrair, se guardar, sentir vergonha, ela sentia dor na hora dos testes. Não tinha doença nenhuma. Fazia todos os exames, estava perfeito. Mas aí, quando a gente ia conversar com ela, aí ia ser a ver que ela era retraída. Gente, se você retrair, você vai sentir dor. Só dor. Porque aí você não vai sentir prazer. Porque aí você tá dura. Aí você quer que o negócio termina logo, que acaba logo, que o homem sai de cima rápido. Não é isso, gente. Então, o que eu falo? Descobre. Relaxa. Conversa. Conversa com o seu marido. Tenha mais prazer de sentar com ele, conversar sobre sexo, sobre prazer, sobre tudo. Gente, o marido, a gente quer que o nosso marido descobre o que a gente tá sentindo, o que a gente tá pensando, o que a gente tá... A gente quer que eles tenham bola de cristal. Eles não têm, gente. O marido só tem uma caixinha só. Uma caixinha só. É que muitas mulheres acham que determinadas coisas é coisa de prostituta. Você falar pro seu marido que você quer que faça algo, elas têm medo deles acharem que isso é coisa de prostituta. Pra não usar alguma coisa também, né? Pra apimentar. Acho que a mulher fica com esse receio do marido pensar assim, onde você tá aprendendo essas coisas? Como você tá sabendo essas coisas, né? É, eu já escutei relatos assim. O marido fala assim, olha, eu fui no ginecologista, fui ver a minha saúde, eu achei que eu tinha isso e isso porque eu sentia dor. Aí o ginecologista falou pra me liberar, pra me ter mais prazer. E foi assim que eu aprendi. Tem que conversar com seus maridos. Onde você aprendeu? Com quem você aprendeu? É uma coisa segura. Isso não é prostituta, gente. Porque prostituta, elas não têm nem prazer. Elas cobram. Elas não têm prazer. Elas fazem rapidinho mesmo. É nós, mulheres, donas de casa, mulheres casadas, que temos que aprender a ter prazer na vida. Ah, sim. Isso é uma coisa, né, gente? Eu conheço muitos relatos, né? De pessoas que são assim, que falam assim, ah, eu não tenho coragem de acender a luz. Faço no escuro porque eu sou gorda, porque eu não quero que ele veja que eu tenho barriga, que eu tenho estria. Você já disse que homem não vê isso. Mas, ah, eu sinto muita dor, isso me chateia, porque eu gostaria que fosse assim, não é? Então, tem. Existem ainda muitas mulheres que são assim, né, gente? Não é? A gente tá aqui rindo e tal, porque assim, às vezes a situação é engraçada. Por isso até que a gente trouxe o assunto aqui pra vocês, porque eu acho que tem muita mulher por aí que simplesmente é um robô, né? Aquela que deita e pum, pum, cai, muda a cama. Não sabe se divertir. O jornal psicologista fala que é taquinha de espermatozóide que elas... Bom, ó, gente, a canal, a canal mais doce que já falou, isso aí, Laurinha, adorei a dica da mãozinha. Aí, Laurinha. Já tô gostando da sua dica. A mãozinha, gente, isso aqui faz milagre, sabia? Porque você começa, olha aqui, gente, começa por aqui, vem por aqui, vai fazendo aqui, você vai se descobrindo, você fala, nossa, eu sou bonita. Olha, olha, eu sou bonita. Aí tu vai passando a mãozinha com aqueles arrepios gostosos, nossa, é aqui que eu tenho prazer. Nossa, eu não sabia que o meu pico do meu peito é tão bonito. Olha, eu sou tétis. Gente, olha lá, gente, mas o meu pai, ela ficou um pão, um perfume, uma coisinha, foi uma roupinha. Será que você tem vergonha? Sabe, as mulheres que têm vergonha, você falou assim, então coloca um short doll e começa mostrando os biquinhos do peito, mostra as pernas, sabe? Essas coisas assim. Criança não aprende. A criança não aprende a andar de gatinho depois, começar a caminhar. A gente também, gente, porque se você, a gente não nasceu aprendendo tudo. Tudo. E olha, a melhor coisa que você tem é conversar com o seu ginecologista. Tem gente que chega no ginecologista e fala assim, eu vim colher o preventivo, eu vim fazer mamografia, eu vim fazer ultrassom. Gente, ginecologista não é só pra isso, não. É pra tirar dúvida de tudo. De tudo. Sobre. Olha, eu sinto dor na hora de ter relação. Ai, meu marido quer assim, eu não sei como que eu faço. eles vão falar pra você, vai te ajudar, vai te ajudar. Sabe, vai falar pra você que pomadinha você pode usar lá pra dar uma relaxadinha. Você tá entendendo? Porque hoje tem remédio pra tudo, gente. Ai, as mulheres ficam presas e falam, ai vai lá, faz ultrassom, faz mamografia, tá tudo ok comigo, só não sei o que que eu tenho. Mas vai me falar do próximo. É, verdade. Sai de lá com mais dúvida, né? Com mais dúvida. Mas eu recebi uma ideia, Flori, isso que você falou. Eu mesmo, eu nunca cheguei num ginecologista e falei de nada sobre, assim, relação sexual e tal. E também não conheço nenhuma amiga minha que falou, ah, eu fui lá, perguntei tudo. Não, a gente vai pra isso mesmo. Ó, preciso de um exame, tá aqui o resultado do meu exame e é isso, e acabou e a gente vai embora. É isso. Eu nem sabia que ele podia. O ginecologista é pra, pra você saber sobre a sua saúde, mas é pra saber tudo dentro de você e pra ensinar você ter prazer, pra você conhecer o corpo. O ginecologista, ele aprende conhecer o corpo da mulher para ensinar a mulher. Então, e aí vai estudar a mulher. Ó, vocês mesmo, vocês preferem ginecologista mulher ou ginecologista homem? Qual a preferência de vocês? Ah, eu prefiro mulher. Laurinha. Homem. Eu fico assim, eu já passei com homem, mas eu prefiro mulher por ter vergonha. Agora vocês expliquem, Laurinha, por que homem? Porque o homem, já vamos lá, eles têm mais capacidade de aprender sobre o corpo feminino. Então, eles têm mais prazer em falar sobre isso. Mas acho que é aí que tá o tabu, aí que tá a vergonha, porque vai ser que vai falar pro ginecologista. Então, eu sei que ele é médico, mas acho que é aí que tá o tabu da gente ter vergonha. Sim. Mas aí que tá na hora de encontrar esse tabu. Vocês não têm intimidade com o seu dentista? Ué, você tem que confiar no seu dentista, não tem? Ginecologista é a mesma coisa, gente, tem que confiar no médico que vocês estão se cuidando. Se você não confiar, como que é? Só chegar lá e falar, olha, eu vim fazer mamografia, colher o preventivo. Que isso, gente? Isso é o corpo. Eles estudaram o seu corpo perfeito, pedacinho por pedacinho pra falar pra vocês. Exatamente. A Canal Lar Doce Lar falou que prefere homem, a Eliana prefere mulher, a Erika disse mulher com certeza, a Deise falou que ela prefere homem porque duas mulheres que ela passou trataram ela mal. Nossa, gente, que horror. A Valéria Miguel também prefere homem. O que é que a mulher, ó? Eu fui uma vez no homem, vou dizer pra vocês, mas me deu um suador, um suador, porque eu fiquei nervosa, né, gente? Porque aí tá aquela história do tabu, que a gente tá acostumada só se despir para o marido, né? Exatamente. ter outra pessoa, assim, parece uma invasão, né? Uma coisa estranha. Mas, atualmente, eu prefiro mulher quando eu posso, né? Quando eu não tenho escolha. Ó, a Canal Lar Doce Lar falou, meu ginecologista é homem desde os meus 15 anos, confio muito nele. Nossa, que legal ter um ginecologista. Que legal. Parabéns. Desde os 15? Meu ginecologista, eu trabalhava com ginecologista, né, homem e mulher. Porque na clínica eu trabalhava eu tinha homem e mulher. Mas, eu gostava de passar toda a minha vida e ainda até hoje ginecologista homem. É. Mas, muito legal. Na próxima vez que eu passar, eu vou matar um homem. Porque eu sou dessa, que eu chego rasgando mesmo tudo que eu tenho que tirar dúvida, eu tiro mesmo, eu falo. Eu não tenho vergonha nem do meu corpo, nem de mim, nem do que eu sou, porque eu sou perfeita. A Erika falando, uma suadeira, rindo da Cris. Chamar pelo nome dá vontade de ir embora. Nossa, Deus. Não, pra ser sincera pra vocês, gente, eu tive que fazer vários exames. Inclusive, aqueles exames, assim, mais complicadinhos, né? Aí, eu já logo perguntei na recepção, quem é que tá fazendo o exame? É homem ou mulher? Aí, a menina falou assim, ah, é o doutor, não sei o quê. Aí, eu falei assim, ah, tá, e não fiz com ele, de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo, gente. Ainda tenho vergonha, ainda tenho. Sou boa nas femininas, nas mulheres, porque é aquela coisa, né? Tipo assim, conhece meu corpo, eu não vou ficar com tanta vergonha, né? Mas, eu ainda pulo o homem, gente, não tenho coragem não, dá suar dor, nervosa, travas, eu já teve... eu sou um convite pra ele, perereca, fala perereca, já me falaram isso, mas pra mim não é, sabe? Pra mim é estranho, outro homem, assim, não sei, gente, ainda tem que vencer. Ah, ela tá bonitinha, o canal tá perfeito, doutor, porque eu quero saber como que tá o meu canal, porque a gente tem que se preocupar com o canal, canal vaginal, não se preocupar com o canal vaginal, porque a gente, principalmente que teve filho normal, né? A Camila ainda vai ter filho, mas a gente que teve filho normal, o canal abre um pouquinho, fica um pouco mais, né? Então, eu sempre pergunto, ele tá ainda mais fechadinho, né? Porque eu quero que esteja no dia, assim. Se não tiver, a gente vai lá, pede pra fazer uma cirurgia, pra ter uma costurinha ali, pra dar uma fechadinha no canal, pra ficar da hora. Eu nem sabia disso, nem sabia que pode, mas assim, tem gente, a gente tem muita coisa que dá pra ver, quando você tá com o canal mais fechadinho, mais coisa assim, você segura mais o bicho. Olha aí, Mila, olha aí. Peguei a dica. Laurinha, agora me fala uma coisa, em relação, já que a gente entrou nesse assunto de mulheres que têm filhos, o que muda na vida sexual da mulher depois de ter filhos? Tanto na pessoal, quanto nessa parte de ginecológica, o que que muda, assim, na sua visão? Gente, no começo é difícil, né? Porque é leite vazando, é ponto, tudo mais. Aí passou aquele pedido que a mulher tem, gente, o conselho que a mulher tem que fazer o guardo direitinho. Por quê? Pra o útero voltar no lugar, a bexiga voltar no lugar, tudo voltar no lugar. Por quê? Você faz força, tudo sai fora do lugar, gente. Porque o útero cresce, né? Porque você tá numa gestação, ele cresce, então por isso que tem esses 40 pra mulher e 45 para o homem. E tem que fazer direitinho, resguardar direitinho. Aí depois tudo voltou ao normal? Manda ver, gente. Manda ver, manda ver mesmo. Porque quanto mais você usar, melhor vai ser pra você. Porque um conselho que eu dou, um conselho que eu dou, gente. Até rai de comer isso daí. Então aproveita quando você tá viva. Boa, Laurinha. Boa, Laurinha. E o que você acha, assim, das mulheres que quebram o resguardo? Elas não esperam. Muitas vezes até por pressão do marido, né? Porque, que nem eu, eu não sabia disso, você acabou de falar que o homem, o homem tem que ter 46 dias e a mulher é 40, é isso mesmo? Sim. Ó, gente, não tem a penetração, mas pode fazer sexo do outro jeito, gente. Tem mil coisas pra fazer sexo, dá pra ver por homem, sem ter penetração. penetração. Mas o que eu aconselho, fazer o resguardo, sim. Por quê, gente? Para tudo dentro de você voltar ao normal. É um momento seu. O que você vai fazer a mexica, tudo voltar no normalzinho pra você ter saúde. Sem quebra isso, gente, mais tarde vocês vão sofrer. É. E quais são as consequências, Laurinha? Quais são as consequências? É, elas descem, você vai ter que fazer, levantar ela, vai ter que, né, porque é uma coisa que você não resguardou, fez força também no resguardo, não é só a penetração, fez força no resguardo. Sim, já ouvi falar, a minha avó sempre falava. É um negócio de guardar, resguardar. É coisa séria. E depois, claro que o corpo muda, porque os seios crescem, né, depois que amamentam, o peito cresce, a barriga não é a mesma, né, mas a gente continua sendo mulher bonita, linda, digo que vai lá fazer uma academia pra voltar no normal, alguma coisa, tudo. E, gente, é te sentir prazer de si mesmo. Você é mãe, você pôs um filho no mundo, não é dizer que você deixou de ter prazer, agora vai sair andando sem se arrumar, descabelada, sem se cuidar. Não. Tocando nesse assunto, eu já ouvi muito falar das mulheres que depois que elas têm filho, em alguns casos, elas falam que perde totalmente a libido. Como que você pode estar ajudando elas de alguma forma, Laurinha, assim, pra elas estarem recuperando a libido de volta, ou o que elas devem fazer durante esse período que, né, que ela tem que fazer o resguardo pra quando ela começar de novo ela ter a vida ativa? Não que ela perde o libido, sabe, Mila? É que fica tão preocupada com o filho, porque aí a mãe torna mãe, né? E mãe, quando é mãe, esquece de si, esquece do marido, esquece do marido. A gente fica só aqui no marido. Peraí, Laurinha travou. Laurinha travou. Enquanto isso... Olá, Bruna. Laurinha, não percebeu que ela travou. Peraí. Laurinha, você travou. Laurinha travou de novo. Peraí, agora... É que a Laurinha, gente, ela tá com a internet nova na casa dela. Então, vocês sabem, Brasil, internet, o negócio é terrível, né? Mas enquanto ela não volta pra nós, Laurinha, tá travando ainda. Tá travando, amiga, dá uma olhadinha. Bom, gente, enquanto a Laurinha não volta, quem tiver alguma pergunta, pode ir fazendo aqui, tá? Que daí em breve a Laurinha responde, a gente também vai debatendo. Quem também quiser entrar aqui ao vivo na live com a gente, quiser comentar a sua história, quiser tirar alguma dúvida, pode mandar convite aqui que eu aceito e vocês participam da live com a gente, tá bom? Alguém tem uma história aí pra contar pra gente de alguém que que passa perrengue, que sofre, né? Por não conseguir se liberar. Pode entrar. A Laurinha continua travada. Enquanto a Laurinha não volta, ela deve estar tentando arrumar, gente. Vocês podem ver que tá um circulozinho assim, ó. E ela travou. Tava tão bom o papo ela explicando as coisas, ó, mas internet é assim mesmo. Ela se mudou. Ela se mudou, tem pouco tempo pra casa nova, então a internet está chegando lá na casa dela, né? Chegou, mas não deve estar daquele jeito, né, gente? Nossa! Eu falo, a gente paga isso e não funciona, né? Na hora que a gente quer. Laurinha, se você estiver ouvindo, qualquer coisa, você sai, manda o convite de novo que eu te aceito de novo. Porque às vezes você saindo e voltando, a conexão melhora. Eu não sei se ela tá ouvindo, né? Pra gente estar falando isso. Ela tá rodando o ciclozinho dela. A Sá tá tentando arrumar lá, mas tá travada, né? Bom, gente... Vamos ver aqui quem tá por aqui. Ai, ela saiu. Ela tá ouvindo. Ela ouviu. A Bruna tá dizendo cheguei. Oi, Bruna! Saudade! O canal lá, doce lá, diz que travou. É, tá travando. Desculpa, eu demoro, amiga. A Bruna. É, travou, gente. E é isso aí. Quem tiver perguntas, pode fazer. A nossa especialista está quase voltando. Bom, gente, como vocês podem ver, Laurinha deixou bem claro que ela, até por trabalhar na área da saúde por muitos anos da vida dela, ela se depara já com muitas mulheres em várias fases de tabu, né, gente? De preconceito com nós mesmo, né? E a dica é clara, gente. Tem que se conhecer. Tem que conhecer o seu corpo, porque se você não se conhecer, como você vai falar pro seu parceiro o que você gosta, né? Ou como você gosta, né, Cris? Sim, ué. E a Laurinha, gente, ela é ótima, porque eu, desde que eu conheci a Laurinha, ela nunca teve vergonha de falar sobre esse assunto, né? Ela acaba deixando a gente até meio corada, porque de tanta franquia, e às vezes a gente não consegue ter essa franquia nem com parceiro em casa, né? A gente conversando no privado, eu até falei pra Cris e pra Laurinha, eu falei, cara, todo mundo que me conhece pensa, ah, Camila, é super, gente, precisa de assunto? Não, gente, precisa de assunto, eu sou totalmente travada, tudo me dá vergonha, eu sou daquela pessoa que se alguém começar a falar eu já, não sei porquê, mas eu dou a travada. É o tabu, amiga, é o tabu, a gente tá rodeada do tabu, né? Porque, ai, falar sobre, ai, não fala sobre isso, ai, não pode falar, ai, não, pelo amor de Deus, agora não, sempre escutando esse tipo de coisa, então, a mente da gente vai trabalhando, que não pode falar, eu, pra ser sincera, eu nunca fui franca, assim, nem aqui em casa, não, entendeu? Eu sou muito... Já vê que ela tá sendo numa live, tá sendo na live, gente, não é na vida e tá sendo na live. Eu não sou, assim, tão despojada, assim, não, gente, não tenho vergonha de falar, tenho 47 anos, igual, já assim, eu sou muito rodeada dos tabus, né, como eu falei na nossa live da semana passada, né, minha mãe, ela sempre tem vergonha de falar sobre esses assuntos, então, eu sempre fui aprender, aprender da pior maneira possível, né, porque quando a mãe ainda a gente senta, explica, fala sobre a sexualidade, fala como que tudo acontece, você já cresce com a sua mente sabendo das coisas, né, agora, quando sua mãe, ela é reservada, igual no caso a mim, que nunca falou sobre isso, então, e quando falava, denotava que era algo proibido, algo, assim, que não podia ser falado, aí, sim, trabalhou aquilo na mente inteira, então, não posso falar sobre isso, né? E tem várias meninas que, infelizmente, por isso, acabam aprendendo da pior forma, porque, tipo assim, como as mães que deveriam estar ali explicando, falando pra elas como funcionam as coisas, não falam, o que acontece? As meninas acabam tendo um parceiro sexual, sexualmente ativas, né, muito cedo, não tem, apesar, por mais que vocês falem, ai, mas hoje todo mundo sabe, mas, gente, tem muita coisa que ainda é tabu pra muita gente, ainda mais a gente sabe que essa coisa da, vamos dizer assim, da sua classe social também, tem muito tabu, então, é meio que vira um ciclo, a mãe não aprendeu com a mãe, a engravidou cedo, e a filha também não aprendeu com a mãe, e também engravida cedo, por quê? Porque é falta disso, gente, falta de diálogo, falta de conversar, falta muito a gente falar muitas coisas, ser mais aberta, ser mais verdadeira com as pessoas, né? É, principalmente com seus filhos, gente, pelo amor de Deus, tem filho, não fica com vergonha de falar pra eles o que é certo, o que é errado, como que funciona, pra não gerar pessoas, assim, sabe, travadas, pessoas que têm vergonha de se comunicar, de falar sobre isso, porque não é vergonha, né, gente? Não é vergonha a gente falar, né? Mas, igual eu tô falando pra vocês, por passar tantos anos, assim, assim, eu adquiri a vergonha de falar, né? Que é diferente da nossa amiga Laurinha, que ela é totalmente despojada, gente, ela sabe... Não, vai ter gente que vai pensar que a Laurinha é assim, porque ela trabalhou no ramo da saúde, gente, a gente conhece a Laurinha anos, ela sempre foi assim. A Bruna, que também é nossa amiga aqui de youtuber, que a gente é tudo youtuber, assim, né, gente? Ela tá falando aqui, ó, Laurinha já deu tantas dicas pra todas nós, né? Tudo que a gente precisava recorrer a ela. Gente, a Laurinha é assim, qualquer coisa relacionada à saúde ginecológica, qualquer dúvida, qualquer coisa que você tiver, chama a Laurinha, por isso sigam a Laurinha que é sucesso. Vou até tentar chamar ela daqui a pouco, porque ela ainda não voltou, né, gente? Enquanto isso, eu vou vendo aqui as perguntas de vocês. A Eliana falou, tô adorando, a gente fica muito feliz. A Bruna falou, até pra crianças a gente precisa ensinar o básico, desde sempre. Exatamente. Que nem uma coisa que eu não sei hoje como é nas escolas, gente, vocês que têm filho me falem. Mas eu acho que deveria sim ter educação sexual na escola, mas de uma forma não só teórica, de uma forma, assim, sabe? De uma forma bem realista mesmo, de filme, de trazer esses assuntos, porque, meu, você vê que tem muita criança que é alienada, sabe assim? Que, tipo, tudo passa. Eu não lembro de, meu filho, eu acho que teve educação sexual, mas não foi desse jeito aí, não, assim, com filmes, não, foi, porque na escola é um pouquinho, dependendo da escola, né, não pode muito falar sobre isso, mas hoje eu acho que os temas estão bem escrachados, mas eu acho que a primeira é a educação deve vir de casa, né? Exatamente. Você sentar e conversar pra que eles não aprendam da maneira errada. Da maneira errada e quando vem o resultado já, né, já acabou tudo. Já acabou tudo, muita gravidez. Eu acho, assim, que muitas coisas poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse um pouco mais de conhecimento, porque a mídia, a mídia fala, fala abertamente sobre essas coisas, mas eu acho que se você senta e conversa, fala pra pessoa, explica direitinho, eu acho que ela consegue assimilar, porque a maioria das meninas, principalmente da minha época, elas foram aprender, assim, de amigas, ah, vai lá, amiga, faz assim, ó, faz assim. E, às vezes, não era daquele jeito, teve uma experiência totalmente negativa com o sexo, né, e isso vai te levar pra vida adulta, mais madura, com problemas na sua cabeça, entendeu? Pra poder assimilar esse tipo de coisa. Então, por isso que eu tô falando que a educação que vem de casa, do seu pai, de sua mãe, é super importante nessas questões pra sua vida futura, né? Exatamente. Ó, a canal Lar do Cilar tá falando, minha mãe não me ensinou nem o que era menstruação. Quando eu fiquei pela primeira vez, pensei que tinha me machucado. Ô, gente. Olha que isso. Eu já vi relato de gente pensando, ah, meu Deus, eu machuquei. Não era. Exatamente. Ó, a Bruna Santos tá falando aqui, se a gente não falar, outras pessoas vão falar de forma agressiva. exatamente, de forma agressiva, de forma errada também, né? Então, é aquela coisa, você vai aprender da pior forma, né? Isso, é verdade. Tem que sempre... Gente, fala a verdade. Eu, a minha mãe falava que os bebês vinham da cegonha e eu ficava lá, será? Como é que é, né? Nunca falou que tinha essa coisa do relacionamento, né? Da intimidade do homem e da mulher. Eu ficava lá, besta, né? Uma criança de 10, 11 anos, pensando, gente, Ainda tinha aquelas ilustrações, né? Não sei se na época de você, que a cegonha tava trazendo um bebê no bico. Eu achava que era assim. Eu falava assim, como é que vai ser o meu bebê? Eu pensava, como é que vai ser o meu bebê? Vai trazer, assim, né? Que é igual o Natal. Eles falavam assim, ó, o Papai Noel vai vir visitar você meia-noite. A gente ficava que nem uma besta lá esperando. Aí vinha o som dormir. É, no dia seguinte o presente tava lá. Então, eu achava que os bebês iriam vir dessa maneira, porque você vê o tamanho, assim, da timidez, né? Eu nem culpo ela, né? Porque eu acho que tudo vem da criação dos seus pais, né? Da mãe dela também. Eu acredito que ela não teve esse ensinamento. A minha mãe também. A minha mãe, ela também vinha de uma criação bem fechada. Então, minha mãe também, ela não teve esse papo com a gente, sabe? Assim, de olha, até porque minha mãe sempre foi aquela mãe, gente. Trabalhadora, trabalha muito, nunca fica em casa. Então, basicamente, tudo que eu aprendi foi com as minhas irmãs mais velhas e com as minhas amigas e com as mães das minhas amigas que só eram donas de casa, né? Que não trabalhavam fora. Então, minha mãe também nunca foi, tipo, de trocar muita ideia. Mas como eu tenho irmãs mais velhas, então, pra mim, nunca foi um tabu, nunca foi uma coisa, assim, que eu fui cega, fui perdida, entendeu? Mas tem muita gente que não tem essas pessoas pra estar, né? Dando exemplo, pra estar seguindo, né? Pra poder estar seguindo. Não, a minha irmã era mais nova. Pelo contrário, ela aprendeu comigo algumas coisas. Então, se eu aprendi errado, eu passei pra ela errado também, né? As informações. Mas eu já sabia. Eu ensinei errado. Ensinei errado, mas, é, como eu tô falando, sabe? Quando a gente não tem conhecimento, é, essa coisa de tocar o corpo, ah, porque eu já vi, assim, já vi algumas pessoas na época, assim, ah, tem que fazer, você toca aqui, assim, que isso, menina? Não, não, de jeito nenhum. Mas hoje a gente viu que, com a Laurinha aqui, né, gente, que isso a gente tem que fazer, tem que se conhecer primeiro pra poder, né, conhecer seu parceiro, pra ter uma vida sexual ativa, feliz, satisfatória para os dois. Porque eu tenho amigas que são, que também são, assim, né, travadas, que na hora do relacionamento, só um sai com prazer, ela sente, assim, ou uma hora tá usada, poxa, veio aqui, usou e foi embora, acabou, virou pro canto, dormiu, e o marido feliz da vida, porque ele saiu de lá, assim, flutuando, e ela ficou lá, assim, é porque a mulher, a gente começa a entender que o quê? Que a mulher é totalmente emocional, homem não, homem é que nem se você conversar com qualquer homem, eles sempre falam a mesma coisa, tô pronto, tipo, qualquer hora, qualquer hora, tô pronto, e mulher não, mulher é exatamente, é aqui, mulher é exatamente na cabeça, né, uma coisa bem assim, né, gente, não tem como, né, gente, eu tô tentando aceitar a Laurinha aqui, já cliquei várias vezes em aceitar, mas não entra, não sei o que acontece, não sei se é bug do Instagram, ó, eu já mandei convite pra ela, ela tá me mandando também, e a Laurinha não entra, gente, então, deve ser bug do Instagram, ó, vou continuar lendo as questões daqui, Laurinha, dá um olho aqui no chat, pra gente saber se você tá aí, como que tá as coisas, a Bruna tá falando aqui, a Bruna tá falando aqui pra gente, que a mãe dela foi de uma forma bem, bem grosseira com ela, então foi bem difícil pra ela, né, descobrir as coisas, e ela tá falando também que é muito importante a gente falar, a Canal Doce Lá tá falando, minha mãe não me ensinou nem o que era menstruação, aí, ah, tá, essa daqui eu já li, gente, tô subindo em tudo de novo, deixa eu deixar aqui, aqui, a Erika tá falando, minha mãe não falava abertamente, mas dizia, cuidado, beijo em cima, esquenta embaixo, é, é bem, também já escutei isso, nossa, gente, tanta coisa poderia ter sido evitada, pra mim, se eu soubesse da verdade, como ela era, sabe, porque, assim, a minha experiência não foi boa, então, acho que, pra muitas coisas, assim, da minha vida relacionada a isso, é, eu não me sinto confortável, pela experiência mesmo. fala um pouquinho da sua primeira vez, Cris, e meninas também, como é que aqui embaixo, um pouco, como foi a primeira vez de vocês, foi como vocês esperaram, foi prazerosa, ou foi frustrante e dolorosa? Comentem aqui que a gente quer saber. frustrante e dolorosa, foi frustrante, porque eu achava, eu fui com medo, né, porque minha mãe sempre fala, ó, cuidado, né, assim, cuidado, que isso aí é pecado, então, quando eu conheci lá a pessoa, e tava lá, aquilo foi frustrante, mas muito frustrante, que eu cheguei a uma época, a não querer nem saber de homem, assim, sabe, não querer ter homem na minha vida, assim. De tão ruim que foi, Cris, de tão decepcionante que foi. Muito decepcionante. Eu poderia ter sido diferente, se eu soubesse o que eu tinha que fazer ali, então, eu me senti como se fosse um robô, e aquela pessoa, né, manipulando ali, tomando a rédea da coisa, então, isso foi bem frustrante pra mim, foi doloroso também, então, não me agradei. Então, a minha, a minha foi, tipo, decepcionante, eu achei, tipo assim, porque, essa é a primeira vez, então, você cria uma expectativa, você cria, né, uma coisa romântica na sua cabeça, daí, quando você vai ver, do mesmo jeito que começou, terminou, rápido, sem graça, né, então, acho que foi, pra mim, não foi, tipo, não foi doloroso, mas foi, tipo, decepcionante, tipo assim, sabe o que foi na minha cabeça, tipo, nossa, é isso? Tipo, então, é isso que o pessoal fala maravilhas, e aí, depois que você descobre que não, todo o movimento emocional, aquela cuidado e tal, mas, a primeira gente, ai, foi horrível, meu Deus, tipo assim, foi decepcionante, na verdade. É porque também, você não conhecia seu corpo, você não sabia o que você ia fazer, que tipo de coisa você ia fazer ali, você foi ali, a pessoa que estava com você, ela já sabia o que ela ia fazer, então, ela, pra ela, foi ótimo, né, mas pra você não, é como a Laurinha disse, você não conhece seu corpo, não sabe aonde que a pessoa vai estar, lhe tocando, onde você sente prazer, então, você vai chegar lá, você é frustrante mesmo. Eu acho que tem uma possibilidade, quantas meninas que antes de, de ter a primeira relação sexual, elas se tocavam, ou elas conheciam o seu corpo? É. Não. Nossa Deus. Eu, pelo menos as minhas amigas, nenhuma era assim, entendeu? Nem as minhas. Não sei se não tinha, mas na minha época, ninguém era assim. Não se falava disso. Não, eu tinha, eu tinha uma amiga, ela tinha tanta vergonha de falar assim, o nome da bichinha, que ela falava assim, a minha pepeca. Aí a gente assim, não tem isso. Não, ela tinha tanta vergonha, gente, mas não tinha essas conversas assim, né, igual a gente tem hoje, mais aberta, igual a gente tá aqui falando sobre isso, sobre o que é um tabu pra gente, sobre ter prazer, né, na vida, depois do, depois assim, mais velha, quando a gente diz madura, a gente não quer dizer que você precisa ter 40 anos, 50 anos, que a Laurinha que fala disso abertamente, a gente quer dizer maturidade, tem mulheres com maturidade, já com 20 anos, a menina já tem uma cabeça super madura, e tem mulheres que às vezes tem 40 e não tem, então a gente quer falar dessa maturidade, de você se conhecer, de você conhecer o seu corpo, de você conseguir falar abertamente do que você gosta, do que você não gosta, é mais essa questão. A mãe da Bruna falava, chamava de flor, não dê sua flor pra ninguém. É. É complicado. Vou te falar, a mãe da gente. A minha primeira vez foi ruim, eu não senti nada, a Bruna tá falando, não foi nada como eu esperava, kkkk. Na verdade, eu precipitei pela curiosidade, olha só, isso acontece muito, tá gente? As meninas, muitas vezes perdem a virginidade, por curiosidade mesmo, né? Curiosidade, e depois fica frustrada, né? Porque... Ela tá falando que ela não gostava, ela tá falando, eu não gostava. Ó, a Tamara quer entrar, eu vou sentar a Tamara, vamos ver se a gente consegue falar com ela, e vamos ver se a gente consegue falar também com a Laurinha. Gente, não tá entrando, eu não sei porquê, eu acho que é bug do Instagram. É, ficou bug, gente, depois assim, numa outra ocasião, a gente traz ela de novo, né? Não vai faltar, a gente traz... Ó, tô clicando em aceitar, mas não tá entrando, então, eu acho que deve ser o bug. As duas, apareceu aqui, tanto a Laurinha, quanto a Tamara. As duas apareceu, mas as duas eu cliquei pra aceitar. Ah, que a Tamara respondeu, não vou entrar ao vivo não. Pô, Tamara, entra mulher, pode entrar pra gente conversar. Entra, entra, deixa a gente ver sua carinha, Tamara. Mateu papo com as amigas, não precisa ter vergonha. Ó, gente, da Laurinha, de verdade, eu tô tentando mesmo aqui, ela me mandou convite, eu tô mandando pra ela, mas não tá entrando. Ela deve estar frustrada. Ela deve estar muito frustrada. É. A Andrea Bilt, tá dizendo aqui, como faz falta o bom diálogo? No passado, um dos motivos era o tabu. Sexo era vergonhoso, pecado e etc. Hoje em dia, a loucura do dia a dia, falta de tempo, muito estresse, internet e tal. É, é verdade. Hoje em dia, assim, nessa questão sexual, tá muito aflorada, né? Essas pessoas, assim, que gostam, assim, de, hoje tô com um, amanhã tô com outro, sabe? É muita informação, pra mim também, tá, gente? Mas, eu acho que tudo nessa questão tem que ser, assim, com cautela, né, gente? A gente tem que preservar também o nosso corpo, né? Mas eu acho que tem uma diferença, eu acho que tem uma diferença entre a vida sexual, e vamos falar a verdade, a putaria, né? Porque as pessoas confundem muito uma coisa com a outra, né? Às vezes as pessoas acham que porque tem mais de um parceiro, ou tem relações, tipo, né, com mais pessoas, mais coisas, enfim, a pessoa acha que tá quebrando um tabu, e não tá, na minha visão, ela não tá, sabe assim? Ela só tá expondo uma coisa que é da realidade dela, que não é da realidade da maior parte das pessoas, entendeu? Então, eu acho que o que roma muito hoje em dia é mais esse lado da safadeza, essa coisa de, sabe? Relacionamentos com muitas pessoas, e coisas e tal. Então, eu acho que tem muita diferença. Gente, a Laurinha, ó, dos dois, um, ou é o Instagram mesmo que bugou, e a Laurinha, não tô conseguindo mais chamar ela, ou é a internet dela, que não tá, às vezes, habilitando também pra ela entrar. Então, é um dos dois, gente. É uma pena, gente, mas... Ia ser muita coisa pra gente conseguir terminar aqui, com a Laurinha. A gente tenta trazer a Laurinha numa outra ocasião, pra gente, é, bater um papo ainda mais sobre isso. Exatamente, gente, porque, ó, não vai mesmo, tipo, já, tô com a mão aqui, assim, meu braço até assim, ó, que eu tô aqui já meia hora tentando, tentando falar, e não deu, Laurinha. E ela tá aqui, deixa eu ver se ela tá por aqui, pelo menos pra gente dar um tchau pra ela. Laurinha, dá um oi aqui na live, pra gente saber se você tá aqui, pelo menos. Não, ó, a Bruna tá falando. É isso aí, Mila, virou bagunça, depois da conotação sexual, misturou sexualidade com falta de pudor. Eu, na minha visão, eu vejo muito isso, gente. Tem coisas hoje em dia que eu vejo que eu me assusto. Eu fico assim, tipo, cara, e as pessoas estão trazendo isso pra internet, pra diálogos, e cara, não vai agregar nada na vida das pessoas, sabe? Eu não sei. É, por exemplo, realmente, tem algumas músicas, né, gente, que você vê até criança dançando aqui, e eu falo assim, gente, não acredito, mas é. Não, vamos falar assim, vai, na nossa época, que nem a gente fala, ai, na minha época não tinha isso. A Laurinha entrou, gente, acho que a Laurinha entrou. Laurinha entrou aqui, gente, tá escuro, mas tô achando que é ela. Ai, meu Deus, não sei, vamos ver se é a Laurinha aqui, pelo menos pra gente encerrar e dar tchau, né, gente? Não sei se é ela. É um negócio preto aqui do lado. É um negócio preto. Laurinha, Laurinha. Tá ruim o negócio, hein, Laurinha. Vai ter que ficar pra próxima live. Ó, a Bruna tá falando aqui, isso aí, Mila. Ai, agora sumiu, eu acho que era ela, gente. A Bruna tá falando, podem remarcar que vou divulgar muito, porque ela fala super bem do assunto, e meu público é 90%, mais de 40 anos. Ah, então a gente vai remarcar, então. A gente remarca, a gente remarca, porque assim, ela tinha muita coisa ainda pra falar, gente. Nossa, tinha muita coisa. Ela tava assim, um pouquinho ansiosa, mas ela ia desembolar mais pra gente. Porque é um assunto, gente, que a gente... Eu e a Cris, tem tabu. Eu e a Cris ainda tem tabu. Eu e a Cris, querendo ou não, a gente tem medo. Você viu? Sobre o ginecologista homem, e tudo mais. Então, eu e a Cris, a gente ainda tem nossas reservas, a gente tem o nosso tabu. A Laurinha já não tem. Então, a Laurinha, ela tem essa visão que, tipo assim, é como se eu e a Cris fossem a maioria das mulheres, que tem o tabu, que tem aquele, né, querendo ou não, aquele preconceito. e a Laurinha já não. A Laurinha já é totalmente fora disso. Então, a gente queria muito que ela tivesse até aqui, até agora, no final, pra vocês entenderem, não só a parte ginecológica, mas também essa parte da mulher, que é mais madura, da mulher que, que já se desprendeu dessas coisas, dessas, né, que a gente vive, querendo ou não, até a vida inteira. Olha a nossa amiga aí mesmo que falou. Viveu 10 anos com o cara, sem nunca sentir prazer, e agora, depois, casou de novo, é que ela sabe o que é realmente ter prazer na vida sexual, né, gente? Então, é muito importante. É porque também tem homem que é difícil, né, amiga? Tem homem que, vou te falar, eles também, eu acho que eles vêm com aquela mentalidade, assim, de ser macho. Eu sou macho. Então, como macho, eu vou dominar. E tem muitas mulheres que gostam de ser a dominadora da coisa, né? Então, há um conflito também, dentro do relacionamento, com essa questão, né? O machismo do homem. Tem homem que não aceita de jeito nenhum que a mulher dê palpite, que a mulher se expresse. Então, tem muita mulher que tá casada aí hoje, das antigas aí, né? Que vive tudo, né? Que vive isso no seu casamento, porque não posso, igual eu falei, se eu falar isso pra ele, ele vai achar que eu sou prostituta, onde eu tô aprendendo isso? Quando você tá aprendendo isso? Por que você tá andando? Por que você tá falando esses pensamentos, né? Não aceita, não aceita. Ainda mais hoje, gente, a gente tem internet aí, cheia de informação, tem perfil aqui no Instagram, que o pessoal fala disso, 24 horas, TikTok, não pode falar, eu acho, né? Vocês sabem, vocês sabem, né? Então, tem muito conteúdo, gente. Então, é praticamente impossível uma mulher que usa as redes sociais, assiste vídeos, e tudo, a mulher já não saber de uma coisinha ali, uma coisinha ali. Mas tem homem que é tão cabeça fechada, que ele é tão machista, que ele não entende que, tipo assim, cara, ele não deixa nem a mulher ter a sensação de, tipo assim, cara, se ela tá curiosa, vamos tentar, deixa eu mostrar pra ela. Não, ele já fala, não, porque você tá querendo inventar, mas sabe o que é isso também muito? É o cara que só pensa no prazer dele também, que ele tá cagando com a mulher. Essa é a verdade também, né? Sim, quando eu fiquei mais velha, que eu fui fazer um supletivo, né? Foi a partir do supletivo que eu fiz, é que eu conheci outras pessoas, assim, outros universos, outras meninas. Eu lembro que tinha uma moça na minha sala, que ela era muito divertida. Aí, tipo assim, divertida nessa questão sexual, viu, gente? Ela, assim, nessa época, ela namorava um rapaz, e eles tinham muitas brincadeiras. Laurinha? 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 Meu Deus! Aí, eu vou lá, vou lá, gente, num lugarzinho. Desculpa, meu irmão empeçou a internet. Eu tive que vir correndo pro meu irmão. A minha voltou, coraçãozinho, pelas capetitas. Coração, gente. Pode falar, não sei se eu tive que pegar a internet e emprestar. A minha travou. Já estamos quase, tá quase encerrando já. Perdoa, perdoa, gente. Desculpa, mal conhecimento. A gente vai marcar outra, Laurinha, e aí a gente vai falar mais, porque as meninas querem saber mais coisas, as meninas querem se inteirar mais. Então, a gente vai marcar outro encontro pra você vir aqui conversar. Tão bom. Tão bom. Que bom que vocês gostaram, né, da gente, né? Isso é muito bom. Não, poxa vida. Eu falei com o pessoal que foi a sua internet que deveria estar, né, oscilando. Uma menina que eu conheço e tá do AP21. Eu conheço ela. Eu acho. A Malaria tá Bruna, a Bruninha tá aqui. Tem muita gente. Ah, tem muita gente. Eu acho que a conexão fica entrando e saindo, aí você vê que entra muita gente, sai e entra e fica essa coisa entrando e saindo gente, né? Mas a gente tava falando aqui, Laurinha, sobre essa coisa assim que tem muito homem que não aceita que a mulher dê palpite, que eles são muito machistas. Aí eu tava falando que eu tinha uma amiga quando eu fui fazer supletivo e eu já tava com mais de 30 já, né? Tava com uns 30 e pouco. E ela gostava de brincadeiras. Então, sabe, não tem uns copos, uns dadinhos. Então, ela sempre chegava no dia seguinte falando assim, a gente, vou jogar isso aqui assim, hoje vai ser desse jeito. Ela era muito divertida e ela tem hoje um casamento muito sólido com o marido que hoje eles ainda assim, eles brincam, ela tem dois filhos, né? E não morreu essa questão da, sabe, da sexualidade, da brincadeira, do prazer. Na época eu achava aquilo assim, gente, você é doida. Você é doida. Às vezes falam assim, ó, hoje eu vou, nós vamos pro escuro, tipo assim, num lugar escuro, eu vou fazer lá. Você não acredita. Nossa, a menina é louca. Mas, gente, ela sempre usava a imaginação e foi bom pra ela, sabe? Hoje são muito bem casados, muito bem resolvidos. Eu achei interessante compartilhar isso com vocês porque, assim, tem muita mulher que tem vergonha mesmo, né, de fazer qualquer tipo de coisa, de movimento estranho, né? Exatamente. Então, gente, pra encerrar, vamos lá, vamos deixar um feedback. Cada uma dá um feedback aí, deixa uma mensagem pras meninas, pra gente encerrar, né, gente? Porque já é 8h14, então a gente precisa encerrar lá. Então, Laurinha, deixa aí o seu conselho pras meninas e tudo mais. Eu prometo que eu vou consertar esse negócio da internet aqui, porque eu mudei recentemente, como a Cris tava falando aí, eu tava ouvindo, travado, mas eu tava ouvindo você. Eu vou deixar uma coisa, mulher, se não tem a vergonha com você, ama vocês em primeiro lugar, acima de tudo, Deus, vocês, você, mulher, confia em você, vocês são capaz, e outra coisa, se libera, se libera, porque, gente, mulher travada, é a pior coisa que tem mulher travada. E se quer falar com o marido, fala. Se o marido, igual a Cris falou aí, que eles estão assim, tem um jeitinho brasileiro de, como a amiga da Cris fez aí, um jeitinho, consegue, consegue, a gente mulher, consegue tudo, é só querer. Cris, quer dizer alguma mensagem pras meninas? É, meninas, meninas, mulheres maduras, não maduras, que estão chegando na faixa etária, pensem bem, conversem com seus parceiros, durmam sensual, batom vermelho, se cuidem, se amem, não tenham vergonha, tá? É o que eu falo pra vocês. Gente, sigam muito a Laurinha, vocês que estavam aqui na live, quiserem conhecer mais, quiserem tirar dúvidas, gente, Laurinha, é a melhor pessoal do mundo pra você chamar no direct e perguntar qualquer questão ginecológica, sexual, qualquer coisa, gente, essa mulher é perfeita. Então, sigam ela lá, tem canal no YouTube também, sigam também a Laurinha, tá bom? Meu lar é premiado, já deixei os arrobas pra vocês, mas vou deixar na próxima foto também, tá bom? Cris, não precisa nem falar, tá aqui comigo já em toda a live, nesse nosso papo de mulher, tá bom? Toda quarta-feira, sete da noite, estamos aqui conversando, e Laurinha volta, tá, gente? Porque todo mundo tá pedindo pra Laurinha voltar, porque todo mundo, eu amei a Laurinha, aqui ó, eu amei a Laurinha, volte, quero te ouvir, vamos usar a criatividade, então, gente, vai rolar esse papo aqui de novo, porque vocês gostaram, vai rolar. assim que... Vai treinando no pirulino. Olha lá, olha lá, não tá essa, não tá. Isso aí, Laurinha, o treinando no pirulino. A gente vai encerrar, porque já é oito horas. Você vai deixar salva por vinte e quatro horas? É, eu vou deixar salva por vinte e quatro horas, pra quem perdeu poder estar assistindo, tá bom, gente? Pedimos desculpas pelas falhas, mas é internet, e cada uma, gente, tá em um estado aqui, então, é assim mesmo, ao vivo, essas coisas acontecem, né, gente? Pra... Por favor. Tá bom? Mas a Laurinha volta, gente, a Laurinha volta, porque vocês gostaram. Eu tenho um vizinho aqui, que é meu irmão, e pedi pra ele emprestar. Que a minha tá travada, a minha tracou. Não tem problema, a gente vai voltar, a gente já vai marcar logo um novo assunto, e você vai voltar aqui pra conversar com a gente. Chupando pirulino. Pirulino? Olá, gente, vai só fazer. Então é isso, meninas, beijos, fiquem com Deus, fiquem com Deus, participando, graças a Deus, maravilhosas. Obrigada pelo convite, viu, Camila, eu amei participar com vocês, você, Cris, muito obrigada, me desculpa aí pela minha internet, mas se quiser tirar dúvida... É Brasil. Trabalhei 28 anos com ginecologista, entendo muita coisa sobre ginecologista. É isso aí, agora vamos fazer uma carinha aqui para as meninas que quiserem printar. Printem, gente, marquem a gente nas redes sociais que a gente vai ficar muito feliz de ver de saber que vocês gostaram da live. Então, todo mundo sorrindo para elas poderem printar aí, gente. É isso aí, gatinhas. Então é isso, beijos, até quarta-feira que vem com mais uma live para vocês, tá bom? Beijos. Beijo, tchau. Tchau. Vou acompanhar, viu? Vou acompanhar. Isso. Falou, tchau. 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 Tchau.